Chute com vocês do grupo Nubiados, meu DJ, Solte-Song! E aí O que é isso? Uma coisa mais pesquisa Não há não Umaluar de brincar Um pouquinho ouro Um pouquinho mais, um pouquinho mais Você não tem alguma coisa? Não tem muita coisa Você não tem Não tem um pouco isso Eu estou aqui Enfimando O que você não é? Eu estou aqui 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 Vou me o não Então eu vou falar Quando eu estou aqui Você vai ser um clique O que é isso? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.